Olá, Felipe Martinez aqui para mais uma dica de acordes. E esse acorde aqui é um Lá com sexta, bem cheião. É um acorde bem legal. Nós temos aqui a fundamental do acorde. Depois aqui o Dó sustenido que é a terça maior. Depois nós temos aqui o Fá sustenido que é a sexta. Depois aqui o Lá de novo que é a fundamental. Logo depois vem o Dó sustenido que é a terça. E o Fá sustenido que é a sexta de novo. Então reparem que as notas se repetem. Aí o modo Jônio em cima dele. Vou deixar a sugestão aqui de escala. O modo bem em cima do acorde. Gostou da dica? Deixa um like. Compartilha com o pessoal. Felipe Martinez aqui. Até mais. Gostou da dica? Gostou da dica? E aí? Fá sustenido. Gostou da dica? Fá sustenido? Gostou da dica? Gostou da dica? Gostou da dica? E aí? Gostou da dica? Tchau, tchau.